Tem sido uma semana muito forte de treinamento, depois de chegar em casa após uma sequência de jogos fora, entre altos e baixos. Acredito que esse jogo seja, principalmente depois dos outros dois jogos que a gente teve, Brasil e Cerrado, que a gente teve a derrota do Cerrado, foi uma derrota bem doída para a gente, que é confronto direto e o Mogi é mais um confronto direto, então a gente pega os jogos mais importantes para a gente, seria o Mogi, União, Corinthians e o Caxias dentro de casa. Então é lógico que a gente vai ter um São Paulo dentro de casa, um Bauru, é lógico que é importante todas as vitórias, mas esse é um jogo mais importante ainda por causa do confronto. Entram em ação os cálculos nesta fase do NBB. A gente faz umas contas, então acredito que quase todos os NBBs que tiveram de 12, 13 anos para cá, sempre quem teve 37,5% para cima, então você pega aí a média de 12 vitórias, 13 vitórias, eu acredito, que esteja aí perto de entrar entre os 12, para você ficar entre os 8 ali você precisa liberando os 50% e entre os 4 ali 75% mais, então essa mais ou menos são as contas, pode acontecer a zebra que for, mas eu acredito que no final é isso, então do sétimo até o décimo sexto, todo mundo tem chance. Ninguém sabe mais do que o grupo a importância de cada jogo, principalmente neste período do campeonato. É um jogo muito importante para a gente, que vai definir realmente para onde a gente quer ir nessa reta final de campeonato. A gente vem de uma derrota fora de casa, então a gente tem que recuperar aqui com esses jogos dentro de casa que a gente tem. Sexta-feira é o primeiro da sequência, então a gente está trabalhando bastante para fazer o dever de casa. Como está o grupo neste momento? Ah, o grupo é muito bom, né? A gente está fechado, todo mundo com o mesmo objetivo, focado, e todo mundo trabalhando em prol do objetivo que é consagrar a classificação para os playoffs. A gente sabe da importância desse jogo, né? Provavelmente é um jogo-chave para a nossa classificação do playoffs, mas a gente vem preparado como todos os jogos, a gente vem para ganhar, e principalmente isso que é um confronto direto na classificação, a gente vai vir mais preparado para tentar sair com essa vitória, para ver se já sai classificado pelo playoffs. O jogo será às 19h30, aqui no Ginásio do SESI, na sexta-feira, contra o Mogi das Cruzes. O time conta com o apoio do torcedor. Como todo jogo, a torcida é super importante, ainda mais nessa reta final, que é para a gente garantir e carimbar a nossa vaga nos playoffs. Então, torcedores patobranquenses, compareçam, venham com a energia que vocês sempre estão vindo, e ajudem a gente a conseguir essa vitória. O Pato Basquete existe por conta dos patrocinadores, e claro, o torcedor, fundamental também no projeto. Só se torcedor não para, está sempre à venda, e assim, aproveitem, essa temporada ainda está por acontecer, ainda está em expectativa de playoff, enfim, tem grandes jogos aqui na nossa casa, e assim, vamos ter a base jogando, vamos ter o Campeonato Paranaense, então a gente tem atividade aqui no SESI o ano todo, além do clube de vantagens também que o sócio torcedor também tem e pode aproveitar. Ingressos à venda no Posto São Brás, Barbearia Honraria e também na Farmácia Sudoeste.